...tanto na montagem aqui das nossas pautas, tanto prioridade dos projetos que os senhores vereadores têm encaminhado, porque é um desrespeito que está acontecendo. Quando um nos responde, não está deixando só de responder o vereador, está deixando de responder a sociedade. E nós, como tem falado os senhores vereadores, nós precisamos responder. E, de forma alguma, o Poder Executivo pode entender que nós estamos nos excedendo com relação ao nosso trabalho. Então, eu vou fazer um levantamento, vereador Gabi, de tudo aquilo que foi solicitado pelos senhores vereadores nesses 17 meses de presidência que aqui exerço, para que nós possamos dar aos senhores as respostas e que a população possa ter, através do trabalho dos senhores que cobram, que fiscalizam, as respostas para tudo aquilo que paga dúvida ou que haja qualquer forma, talvez, de omitir ou desconder. Eu espero que isso não aconteça, mas que todos os senhores possam realizar os seus trabalhos e nada mais é do que estar acompanhando a destinação dos recursos aqui aprovados, os orçamentos, os superávites, tudo aquilo que está sendo exercido pelo Poder Executivo, que nós possamos, de fato, fazer essa prestação de contas e que seja o Legislativo, a casa que o povo tem acesso a todas as informações e que seja de forma respeitosa a este poder, prestado a todas as informações que o Poder Legislativo cobrou do Poder Executivo. Gostaria de agradecer a presença de todos os senhores, fazendo uma referência aqui primeiro a Juscel, que nós, inclusive, tivemos uma reunião com o prefeito da semana passada e vários vereadores, Juscel, fizeram elogios da sua pessoa durante a sua direção, quando você estava diretora da Unidade do NIS, que você era coordenadora lá. E o NIS é um dos pontos falhos dessa administração e que nós temos encontrado inúmeros problemas, desde a falta de material higiênico, pias, falta de cobertores, inúmeros, que são os problemas naquela unidade, e é a unidade mais importante que nós temos no nosso município. E você me falava, até, quando você era diretora do NIS, você cuidava do pronto-atendimento, você cuidava da parte de radiologia infantil e adulto. Hoje, o pronto-atendimento infantil não está mais concentrado naquele prédio. Tem um prédio específico. Hoje tem uma coordenação só da parte de radiologia. E, mesmo assim, ainda não funciona. Então, nós fizemos um pedido ao senhor prefeito, e isso não combinamos. E, para mim, foi surpresa a sua presença aqui, porque, de forma alguma, a gente pode abrir mão de alguém que é de carreira, que já tem experiência, que está aí para colaborar. E nós sofremos as consequências que não temos. E isso que nós estamos percebendo, que o que está faltando, principalmente, é gestão. Quer dizer que falta de recurso, não é? A Prefeitura tem, nós todos sabemos, mas está faltando isso. E nós, os vereadores, têm tentado fazer aqui, vereadores, fazer a defesa, tentar ajudar. Mas está muito difícil. Está muito difícil fazer qualquer defesa à administração. Porque todas as críticas vêm, principalmente, embasadas. Então, é muito difícil. Então, nós pedimos ao prefeito o que vai acontecer neste segundo semestre, para que a situação dos senhores vereadores também possa melhorar. Porque a população está cobrando. Mas vocês têm uma certeza. Não tem um vereador aqui, uma vereadora, que não está preocupada com os problemas do município. E tem, diuturnamente, feito a defesa, tentado ajudar, não temos pedido esforços. Mas estamos meio abandonados também pelo Poder Executivo. Todos aqueles que têm tentado fazer a defesa do nosso trabalho. e esperando que a Prefeitura nos responda, com ações, com melhorias, com tudo aquilo que foi apresentado aqui pelos senhores vereadores. Sim, nós temos aqui, bem, o vereador Pedro Nogueira, que não está. Mas produziu bastante, como todos os senhores vereadores e a vereadora, produziram muito em requerimentos e projetos de lei nesses últimos 17 meses. Talvez, se tudo estivesse acontecendo, não teria, no Legislativo, a necessidade de trazer tantos requerimentos. Porque nós fazemos os pedidos. Talvez, por ausência de ações do Poder Executivo, nós estamos cumprindo o nosso papel. Mas, nesses dias, uma pessoa me cobrou e eu falei, olha, eu, infelizmente, eu não tenho a régua de escaladeira. Eu não tenho caminhão. Não sou eu que troco a lã. Nós temos que solicitar o Poder Executivo e compete a ele. Então, que a população tenha noção disso tudo, os senhores que nos acompanham aqui, todas as segundas-feiras, porque, nesses dias, um vereador dessa casa foi hostilizado. E isso me preocupa muito, porque todos nós estamos de peito aberto, estamos na qualificadora, estamos no mercado, por um carrinho, vereador aberto. E nós nos apresentamos para a sociedade, seja na nossa igreja, na nossa comunidade, nas festas. Nós estamos participando, todos os vereadores. E é um sentimento ruim, porque nós estamos sendo cobrados. Aconteceu, inclusive, na sexta-feira, uma manifestação aqui na Vida Cerejeiras, à noite, e muitos vereadores apresentaram requerimentos para aquela comunidade. Muitos. Eu, particularmente, fiz pedido a recuperação da guarda de areia, pedido a calçada da rua das palmeiras, pedido a iluminação, estava do ar, aquela rua que a refriu tem acesso, mas nós não ainda obtivemos resposta. Então, nós ficamos nessa situação. Eu gostaria que o Executivo, assim, nos respondesse, que nos levale no papel, que nos responda com obras. Porque só isso, se as obras tivessem acontecendo, estaria uma maravilha. Como muitas cidades pequenas que eu tenho visitado no estado de Paraná, com um orçamento menor que o meu desta Câmara, e a gente vê a população satisfeita, com ruas arborizadas, uma cidade limpa, e muitas ações simples de se executar. Então, é esse o sentimento. Eu gostaria que ficasse aqui registrado. E você que tem um blog que é bastante ouvido, não estou aqui querendo me defender, mas fazer uma defesa do Poder Legislativo, que tem cumprido o seu papel. Não temos nos furtado as nossas responsabilidades. E os vereadores têm produzido. Têm trabalhado muito. E esse enfrentamento nós fazemos. Não nos subitimos para isso que fomos escolhidos, e assim colocamos no nosso quadro para a aprovação popular. Mas nós carecemos de ações concretas do Poder Executivo. E aqui eu faço esse desabafo para que a população tenha conhecimento do que nós estamos fazendo, os senhores vereadores, mas nós esperamos ações concretas do Poder Executivo. Agradeço a presença de todos os senhores, enaltecendo aqui o nosso ex-presidente da Câmara, o senhor Alcírio Conqueira, o senhor Alcírio Torres, e o senhor Alcírio Conqueira, que foi o nosso diretor aqui durante muitas legislaturas. Júlio, a população toda aqui presente, muito obrigado pela presença. Desejo a todos uma ótima noite. sobre as bênçãos e a proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão. Muito obrigado, com a boa noite a todos.